Teremos tudo isso que estamos vendo aqui, ó. Aliás, essa água de coco aqui tá me esperando, né? Daqui a pouquinho... É isso aí. Gente, o Grands vai ser servido e a Xandom presente nesse espaço maravilhoso. Mas quem vai falar sobre isso daqui a pouquinho é a Poliana, que estará conosco lá pelo quarto bloco. Ela tá assistindo o programa conosco primeiro, né? E eu sei que o Diógenes também está assistindo de camarote estilo hoje, não é não? Um abraço pra você, meu querido. Estaremos juntos no dia 1º, se Deus quiser. E comemorando o aniversário do meu marido, que é dia 2. Então depois da meia-noite já é aniversário dele. Vai ser bom demais, não vai? Eu acho que sim. Daqui a pouco a gente volta e estaremos trazendo pra vocês uma bela reportagem pelos caminhos do Cerrado Mineiro. É inédita. É um encontro que tivemos lá na pousada Fazenda Monjolos, onde encontramos o doutor Oswaldo Machado. E nós nunca pudemos mostrar essa matéria. Já anunciamos. Mas vamos mostrar hoje para que a gente possa falar um pouquinho mais da Serra do Cipó, pertinho do leste mineiro. Tchau. 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 Amém.